Imagine um planeta tão quente, onde as próprias rochas vaporizam e chovem do céu, onde os oceanos são feitos de lava e os ventos atingem velocidades supersônicas com até 5.000 km por hora. Este planeta existe e é apelidado pelos cientistas como uma superterra ou até mesmo como planeta infernal. Um lugar assustador que graças ao telescópio espacial James Webb, astrônomos e pesquisadores da Universidade McGill, da Universidade York e do Instituto Indiano de Ciência e Educação puderam descobrir detalhes de um dos mais novos planetas de lava. No vídeo de hoje você irá conhecer mais sobre este planeta assustador e misterioso e vai ficar por dentro das principais curiosidades do Universo da Astronomia. Mas antes de assistir ao vídeo, te inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, teu comentário no final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O telescópio espacial James Webb pode ter conseguido realizar um feito impressionante, registrar a galáxia mais antiga e distante que se tem conhecimento aqui no planeta. Trata-se da GLASS Z13, que possui cerca de 13 bilhões e meio de anos. Segundo os cientistas, a mancha vermelha capturada pelo observatório é um grupo giratório de estrelas, unidos pela gravidade que se formou há cerca de 300 milhões de anos após o Big Bang. A teoria do Big Bang é uma tentativa da física de explicar as origens do nosso Universo. De forma simples, essa teoria afirma que todo o Universo se iniciou a partir de uma explosão que vem se expandindo pelo menos há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Segundo uma equipe de pesquisadores ligados à Universidade de Harvard e ao Centro Smithsonian de Astrofísica dos Estados Unidos, se essa hipótese realmente estiver certa, o telescópio James Webb terá quebrado um recorde em se tratando de descobertas astronômicas. A galáxia foi detectada graças à capacidade do telescópio de analisar o passado usando luz infravermelha, uma onda que não pode ser percebida pelos nossos olhos. Segundo os pesquisadores, os recentes registros das galáxias são apenas uma amostra do potencial de James Webb que foi lançado no final do ano passado. A realidade é que seus instrumentos podem enxergar galáxias ainda mais antigas e distantes do que esta, o que irá ajudar astrônomos e pesquisadores a desvendar os mistérios da formação do universo. Com a sua supercâmera infravermelha, o telescópio James Webb é capaz de praticamente voltar ao passado, retornando às origens do universo em seus registros. Para os cientistas, estima-se ainda que o telescópio consiga enxergar galáxias criadas há 200 milhões de anos após o Big Bang. Então, tudo indica que esta descoberta representa apenas o começo das descobertas astronômicas que ainda estão por vir. Cientistas encontraram um planeta cuja superfície tem uma temperatura que supera os 4 mil graus Celsius, ou seja, um planeta tão quente quanto o Sol. Chamado pelos astrônomos de Keltz 9b, ele orbita uma estrela muito quente e fica muito perto dela, o que explica a sua altíssima temperatura. Prova dessa proximidade é que o planeta completa uma órbita ao redor da estrela em apenas dois dias, diferente da Terra que leva um ano para dar a volta em torno do Sol. Estar perto assim da estrela significa que provavelmente o planeta não conseguirá existir por muito tempo, pois os gases em sua atmosfera estão explodindo o tempo todo com a radiação. Segundo os pesquisadores, o planeta se assemelha a um cometa, pois circula a estrela de um polo a outro. Para a Sociedade Americana de Astronomia, o planeta foi descoberto em 2014, mas levou todo esse tempo para que os cientistas pudessem compreender mais de suas propriedades. O planeta possui cerca de três vezes a massa de Júpiter e duas vezes o seu tamanho, já a sua estrela possui uma massa duas vezes e meia maior que a do Sol e é quase duas vezes mais quente do que ele. Segundo os cientistas, a temperatura desse planeta pode chegar a 4,3 mil graus Celsius, o que é muito mais quente do que a média registrada na superfície de uma anã vermelha. Mas a sua estrela principal, conhecida como Kelt 9, irradia tanta luz ultravioleta que pode corroer completamente a atmosfera do planeta. Diante disso, o cenário mais provável é que o planeta acabe sendo engolido pela estrela. A Kelt 9 é classificada como uma estrela do tipo A, o que significa que ela brilha bastante e terá uma vida breve. Estrelas desta classe existem apenas por milhões de anos em vez dos bilhões de anos estimados para a vida do nosso Sol, por exemplo. A partir de agora, os astrônomos esperam observar mais de perto Kelt 9b com outros telescópios, incluindo os telescópios espaciais Spitzer e Hubble e, eventualmente, o telescópio espacial James Webb. As observações com o Hubble permitiram determinar quanto tempo o planeta vai conseguir resistir às condições do sistema. K2-141b é o nome dado para o planeta onde chove pedra. Os ventos são supersônicos e os oceanos são feitos de lava. Na verdade, ele se trata de um exoplaneta, que são corpos celestes que orbitam uma estrela diferente do nosso Sol. Eles são muito difíceis de ver diretamente com telescópios comuns porque estão escondidos pelo brilho das estrelas que orbitam. Conhecido como K2-141b, o planeta onde chove lava, o exoplaneta é um corpo celeste aproximadamente do tamanho do nosso, com um oceano e uma atmosfera composta de rochas. Como resultado da sua exótica composição, existem padrões climáticos extremos que dominam o clima do exoplaneta. Utilizando telescópios espaciais como o Telescópio Espacial James Webb, pesquisadores descobriram o corpo celeste e investigaram o que poderia causar um clima tão extremo quanto este. As descobertas são impressionantes, pois a temperatura varia de lava quente a temperaturas abaixo de menos 200 graus Celsius, o que representa uma mudança muito drástica. Segundo o astrônomo Thuy Gengen, revelou a BBC, este é um planeta muito emocionante com clima extremo, chuva mineral e neve e vento supersônico. Junto com uma equipe de astrônomos da Índia e do Canadá, cientistas da NASA publicaram um novo artigo sobre as últimas descobertas em K2-141b, um planeta rochoso como o nosso, mas com características surpreendentes. De fato, o planeta K2-141b é uma superterra tão quente que a rocha vaporiza e chove do céu. Um lugar onde os oceanos são feitos de lava e os ventos atingem velocidades supersônicas. O exoplaneta fica a 202 anos-luz da Terra, na constelação de Aquário. Sua estrela é o que os astrônomos chamam de Anã Laranja. Ela é mais fria que o nosso Sol e é tão opaca que não pode ser vista daqui. Embora o exoplaneta gire em torno de sua estrela em questão de horas, ele não gira em torno de seu eixo como a Terra. Isso significa que dois terços do planeta estão sempre expostos à luz em um dia eterno e as temperaturas ali podem chegar a até 3.000 graus Celsius. Porém, o lado oposto do exoplaneta está sempre no escuro e as temperaturas despencam para 200 graus Celsius negativos. Essas mudanças drásticas de temperatura resultam em condições climáticas extremas, o que para os astrônomos é a causa das chuvas rochosas. Além disso, essa mudança drástica de pressão e temperatura entre o lado quente e o lado escuro e frio do planeta gera ventos supersônicos com velocidades de até 5.000 km por hora. Para os cientistas, os planetas de lava nos dão um raro olhar neste estágio da evolução planetária, pois todos os planetas rochosos começaram como mundos derretidos, mas depois esfriaram e se solidificaram rapidamente. Por isso, descobrindo mais sobre o exoplaneta, poderíamos desenvolver um melhor entendimento de como a Terra surgiu e como fomos criados. Ainda há muito a ser descoberto pela ciência da astronomia, mas como podemos ver, muitos avanços já foram realizados pelo telescópio James Webb. O que mais está para ser descoberto? Quantos mais outros planetas existem em lugares distantes do universo? Será que um dia a astronomia vai conseguir descobrir como a Terra foi criada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ela é muito importante para a gente. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui embaixo teu comentário que é sempre muito bem-vindo e o siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Um grande abraço para você e até amanhã!